Hoje eu tô aqui na atualização das montanhas pra poder trazer sete engenhocas com o sensor de movimento pra vocês aqui no Minecraft. Eu sei, eu sei que isso aqui tá maravilhoso, ainda mais com o nosso compilado de textura que deixa as coisas um pouco mais vivas. E, sim, o sensor de movimento sempre foi uma gambiarra pra gente, né? A gente queria fazer uma porta que abria automaticamente e a gente usava o baiacu ou qualquer outro mob. Por exemplo, um zumbi pra poder ativar o sistema de redstone. Mas esses problemas acabaram porque agora na 1.17 a gente vai ter o sensor de vibrações junto com essa montanha maravilhosa. Olha esse vale, cara. Olha esse vale. E eu lembro que na época, quando a gente tinha que fazer um sensor de vibrações, eram umas gambiarra tipo, ah, vamos colocar um baiacu quando a gente chegasse perto, ele ativava o sistema de redstone ou até um zumbi. E se você não é dessa época, acredite em mim, a gente fazia essas gambiarra pras portas funcionarem. Mas é o seguinte, como nós não somos bobos, a gente tá aqui no Minecraft 1.17. Hoje a gente vai construir 7 engenhocas, então, de redstone utilizando aqui, ó, o sensor de vibrações. E é lógico que eu quero construir essas engenhocas nessas montanhas maravilhosas. Até porque quem conhece o canal sabe que Jill Quase e montanha são uma combinação perfeita. E a primeira coisa que eu acho legal a gente fazer é uma porta, cara, porque essas montanhas aqui merecem uma casa, é lógico. E essa parede aqui é o lugar perfeito pra gente fazer uma porta de 3x2. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir isso aqui pra gente ganhar um pouquinho de espaço pra gente fazer o nosso sistema. Beleza, eu acho que esse espaço aqui tá tranquilo e a gente já tem aqui, ó, uma cabra pra ajudar a gente junto com esse bloco aqui de neve. Dá licença, dá licença, calma, calma que essa aqui não é pra você entrar, não. Então, beleza, olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar a nossa porta. Hum, eu acho que eu quero que a nossa porta fique aqui. Um, dois, peraí, eu vou colocar um, dois, três, quatro e outra fique aqui. Beleza, peraí, um bloco pra cá e aí quando elas fecharem, elas vão fechar aqui. Maravilha. Agora vamos colocar os nossos pistões aqui. Vou fazer uma 3x2 pra ficar mais bonita. E aqui em cima, ó, a gente vai quebrar um pouquinho pra fazer o nosso sistema de redstone. Agora é a parte da redstone, que é muito fácil, ó. A gente vai colocar o sensor de vibrações ali. Um repetidor no nível 4 pra cá. Redstone, outro repetidor pra cá. E aqui em cima, ó, a gente vai colocar um bloco. Exatamente assim, ok? A mesma coisa do outro lado. Aqui a gente vai colocar duas tochas de redstone, uma em cada lado. E agora é só ligar aquelas tochas de redstone ali com esses pistões aqui de baixo. E é claro, a gente tem que lembrar de fechar isso aqui. Aê, maravilha. Já tá tudo funcionando aqui. Então se a gente vier andando, vai abrir a nossa porta. Vai até abrir a porta, né? Só que primeiro a gente tem que trocar esses blocos aqui pro bloco de neve normal, cara. Porque senão não vai dar pra gente entrar na nossa casa, não. Então, pronto, ó, tá funcionando 100%. Agora é só a gente vir aqui e tampar essas ligações de redstone feias que a gente fez aqui. E voilá! Agora é só a gente entrar aqui. Maravilha, nossa porta vai tá funcionando 100%. Beleza, olha só que coisa incrível, cara. Agora tá na hora da gente começar a fazer uma brincadeira ali na parte de dentro. Bom, aqui na parte de dentro é o seguinte. Eu quero construir uma casa aqui na montanha, mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fechar esse negócio aqui, porque tá muito feio, né, gente? Nossa senhora, esse trem aqui tá horroroso. Pronto, olha só, ficou bem melhor. Agora eu posso colocar a cabeça no meu travesseiro tranquilo, né? Porque vendo aquele sistema de redstone ali, tava me dando um negócio esquisito aqui. Beleza, e pra gente ter uma base legal, eu acho que vale a pena a gente fazer aqui, ó, uma base, um quadrado de 10x10. Maravilha, ó, já tá até aqui com placa de madeira embaixo, tá ficando bonito esse negócio aqui. Só que vai ficar bonito mesmo quando isso aqui tiver uma iluminação. Eu quero que assim que eu esteja entrando em casa aqui, ó, assim que essa porta abrir e eu pisar aqui, uma iluminação vai ligar e permanecer ali no meio. Pra isso, então, a gente vai precisar aqui, ó, de lâmpada de redstone, de tocha de redstone e, é lógico, do nosso sensor de presença. Coloquei um sensor aqui pra facilitar as coisas, mas basicamente a gente vai precisar de duas tochas, uma aqui e uma aqui pra acender as nossas lâmpadas. Agora, do lado de cá, cara, eu tenho que fazer um sistema com o sensor de vibrações que vai manter a iluminação durante alguns segundos, né? Porque a gente não quer que ela acenda e apaga rapidamente. Pra apagar aquelas duas tochas aqui, ó, eu vou colocar essa tocha aqui e, desse lado de cá, é que a gente vai ter que fazer o sisteminha pra poder, ó, manter o sinal ativo durante um tempão. E se tudo der certo, beleza. Quando alguém passar ali perto, vai mandar um sinal pra cá. Então, bora lá pra fora, tirar esse efeito aqui de night vision e testar pra ver se tá funcionando, ó. Eu vou vir aqui andando, vou mandar o sinal ali, vou chegar aqui em casa e... Não chegou, cara, eu acho que tá muito longe. Tá muito longe, eu vou ter que colocar isso aqui pra esse lado de cá pra realmente acender. E se tudo der certo, agora sim, tá funcionando, ó. Vamos passar andando aqui. Beleza, vai ligar e já tá aceso a nossa lâmpada aqui, ó. Maravilha. Mas como vocês viram, a nossa lâmpada só vai acender quando a gente entrar. Então a gente vai ter que fazer esse mesmo sistema que a gente fez aqui para o lado de cá. Pra quando a gente tiver aqui dentro, essa luz permanecer acesa. Agora, se tudo tiver certo, é só a gente vir correndo aqui, entrar na nossa porta, vai demorar um pouquinho e vai acender. Maravilha, tá funcionando 100%. E enquanto eu tiver aqui, ó, andando aqui dentro, ela vai continuar acesa. E pra deixar bonitinho, eu vou pegar uma escada aqui, beleza. E, ó, vou colocar aqui nas laterais, né. Lógico, a gente quer ter uma casa bonitinha, né. Não dá pra ter o negócio de qualquer jeito, né, gente. Como a gente mora em uma montanha, o que vocês acham da gente fazer um sistema aqui, ó, que vai nos possibilitar ir pra um outro andar? E, é claro, esse sistema vai usar o sensor de vibrações. Vamos fazer o seguinte aqui, galera, ó. Aqui, ó. Vamos vir aqui do lado de fora e vamos ver o melhor lugar pra gente... Nossa, o timing foi perfeito ali. O melhor lugar pra gente subir pra fazer uma janela. Tá, vamos supor que a gente quer fazer uma janela nesse andar de cá. Deixa eu ver quantos blocos... Opa, opa! Tô entrando no bloco de neve aqui. Peraí, deixa eu colocar esse bloco aqui, beleza? Vamos ver quantos blocos de altura essa parte aqui fica em relação ali embaixo. Maravilha, ó. Desse lado de cá é onde a gente vai ter o nosso sisteminha aqui que vai jogar a gente pra cima. Esse sisteminha, ele é muito simples, tá? É aquele sistema que a gente já conhece aqui com pistão e com bloco de slime. A única diferença, é claro, é que a gente vai acoplar aqui o sensor de vibrações a ele. E, pelo visto, tá pronto, galera. Quando a gente chegar aqui, é só vir correndo. Ele vai jogar a gente pra cima ali. Opa! Pelo visto, a gente vai precisar de fazer um andar abaixo, ó. Vamos ver. Tô batendo a cabeça no teto. É, vamos precisar de fazer aqui ou um andar abaixo, ou sabe o que a gente pode fazer, cara? Colocar algumas escadas aqui na lateral. Vamos ver se as escadas vão funcionar. A gente vai vir correndo aqui. Ih! Ai! Quase, cara! Não acredito? Não, não é possível. Não é possível que aquela altura ali não dá. E o legal é o seguinte, galera. Se a gente ficar andando aqui, não vai ativar lá como vocês estão vendo, ó. Não tá ativando. Só vai ativar se a gente estiver bem perto. Isso. Aê! Agora sim! Porque o sensor de vibrações, galera, ele tem o raio aí, né? De distância que ele vai captar o som. Beleza. Agora, como a gente chegou aqui em cima, aqui vai ser o nosso quarto com sacada. Eu vou pegar até uma caminha aqui, que tem que ser laranja. Vou colocar tijolos de pedra aqui. Deixa eu dar um chap-chap aqui nesse negócio. Maravilha! Agora sim, tá bonitinho. Mais uma coisa que tá me incomodando é porque tá escuro, cara. Esse negócio aqui tá escuro. E é lógico que a gente tem que fazer um sisteminha com sensor de presença. Então, bora fazer isso aqui rapidinho. Maravilha! Aquele mesmo sistema que a gente fez lá embaixo. E olha só como ele é bom, cara. Se a gente vier pra cá, que tem iluminação, ele vai desligar. E quando a gente vier pra cá, ele vai acender novamente. Beleza. Agora que a parte de cima ali já tá pronta, nosso quarto com iluminação, nosso sistema aqui de subida, nossa porta e a iluminação de baixo, a gente vai fazer um alarme porque a gente tem que tá preparado se algum intruso ou intruso entrar na nossa casa aqui, né? Lógico, né, galera? Não pode ficar dando mole pra bandido. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui e bora fazer esse sistema de alarme também com sensor de presença. Detalhe, hein? Esse sensor aqui de alarme, ele só vai funcionar quando você ativar o alarme. Ele não vai ficar sempre funcional. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Aqui, aqui, meu filho. Aqui, meu filho. A gente pensa em tudo. Agora sim. Bom, a gente tá aqui na nossa casa, tudo iluminadinho, bonitinho. A porta tá aqui. Vamos sair aqui da nossa casa, fazer nossas coisas, beleza? Ali que bonitinho a nossa fachada. Assim, tá a coisa mais bonita do mundo, né? Mas, vamos lá. O objetivo desse vídeo é sensor de movimentação. E não decoração. Então, a gente chega em casa, tranquilão aqui. E, olha só que bonitinho. Vai acender nossa luz. E vamos ativar, então, o nosso sistema de alarme. Ó. Ativamos o nosso sistema aqui de alarme. Ou seja, qualquer pessoa que entrar aqui embaixo e andar vai ativar o nosso sistema de alarme ali. Independente se a gente estiver aqui na parte de cima, que eu fumei o lerdo ali agora. Pera aí. Beleza? Deixa eu pular aqui que é mais fácil. Pronto. Independente se eu estiver aqui na parte de cima ou não e tiver alguém passando ali, se o meu sistema de alarme estiver ligado, vai tocar a capaíra aqui, meu filho. Não tem mais como se esconder da gente, não. E agora, galera, que a gente já tem, ó, um elevador para o segundo andar completamente automático aqui. A gente já tem sistemas de iluminação para a nossa casa, uma porta e um alarme, a gente tem que se preparar ainda mais fazendo uma armadilha para o intruso que chegar. Pois é, é o seguinte, o que eu estou pensando? Quando isso aqui estiver ligado, a gente vai ter aí o nosso alarme, que é esse som aqui aterrorizante. Eu, pelo menos, se eu fosse invadir a casa da pessoa, começar a falar um alarme desse, ia ser correndo. Beleza. Nesse lado de cá, galera, a gente pode fazer o seguinte, olha só. Vamos pegar aqui uns ejetores e vamos colocar na parede para, assim que a pessoa entrar aqui, ela já tomar um tanto de flechada, ó, na cara dela aqui, assim que o alarme estiver ligado e ele começar a tocar. Então, aqui, se tudo estiver certo, assim que eu ativar isso aqui, beleza, vai ativar aqueles ejetores ali, ó. E eles vão parar em algum momento, beleza. Pararam, mas se o alarme estiver ligado, ó, e alguém andar aqui e vai, então, ativar esses ejetores de cá. Beleza. A gente tem que tomar cuidado, cara, porque é o seguinte, né, a gente vai ter que criar uma outra forma de desligar o nosso sistema desse lado de cá, porque senão o feitiço vai cair contra o feiticeiro, né. Então, agora, se tudo der certo, vamos quebrar esse carinha aqui, colocar uma redstone e nosso sistema aqui, então, de alarme está ativado, ó. Ou seja, se alguém entrar aqui, ó lá, já vai começar essa barulheira ali, vai começar a ativar os ejetores, mas vamos supor que a gente está aqui em cima, né. Se eu apertar esse botão aqui, ó, eu desarmo o sistema completamente, então eu posso vir aqui e andar tranquilamente, ó. Não funcionou, corta. Eu acredito que agora sim a redstone não estava chegando lá. Vamos apertar ali. E se tudo der certo, quando a gente chegar aqui embaixo, maravilha, essa pedra aqui tem que estar para baixo, ou seja, nosso sistema está desativado, ó. Pode pular aqui à vontade que não vai ativar nada. E agora, se eu apertar lá de novo... Ó, já ligou o nosso sistema, então se a gente andar aqui... Beleza, vai ligar o nosso alarme aqui. Agora é só fechar isso tudo que a gente abriu aqui. Pronto, desativei nosso sistema e colocar aqui, ó, algumas flechas, cara. Eu acho que essa flecha com fraqueza aqui é a melhor, porque a gente tem chance suficiente para vir e matar a pessoa que estiver aqui invadindo a nossa casa. Beleza, ó, então se estiver ativado... Olha lá, ó, vai tacar um tanto de flecha ali. Aê, maravilha. Vamos desativar aqui. Beleza. Olha só isso aqui, cara. Eu acho que vai funcionar, hein, cara. Eu acho que vai funcionar. No mínimo um dano vai dar. Não é possível. Não é possível. Vamos colocar aqui de novo. Beleza. E agora vamos subir aqui e fechar essa partezinha aqui. E é claro que a gente tem que ter algum jeito de ver lá embaixo, né, galera? E para isso a gente podia fazer aqui, ó, um andar de vidro. Ha! Agora sim ficou bom, ó. Agora dá para ver tudo que está acontecendo lá embaixo. Se o alarme estiver ligado, vamos lá ligar o alarme aqui. Vou ligar o alarme aqui. Tem que tomar cuidado porque vai tacar um tanto de flecha. Então a gente tem que esperar ali o alarme ligar. Está funcionando mesmo o alarme. Vamos desativar o nosso alarme aqui. Maravilha. Está desativado. Vamos pegar aquelas flechas ali. E o bom, cara, é que a gente pode deixar essa alavanca sempre ativada. E só ativar ali, ó, quando a gente estiver lá em cima dormindo. Ou em algum outro lugar da nossa casa, né? Para aqui o alarme não ficar soando toda hora enquanto a gente estiver aqui na parte de baixo, ó. Então é só vir aqui. Vamos subir lá para o nosso andar. Opa! Agora vai. Beleza. E quando a gente for dormir, vamos ativar o nosso alarme ali, ó. Porque qualquer coisa que acontecer, cara, a gente só olha aqui para ver o que está rolando. E pronto! Está funcionando 100%. E por último, eu estava pensando aqui, que tal a gente fazer uma espécie de um, sei lá, cara, de uma luz aqui que vai acender automaticamente quando a gente chegar perto da nossa casa. E para fazer isso é muito simples. A gente pode fazer vários modelos diferentes. A gente pode fazer assim. Ou a gente pode fazer esse aqui mesmo que eu estou fazendo no chão, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. E aqui o objetivo é o seguinte. Toda vez que a gente passar aqui, essas luzes vão ativar. Nossa porta vai abrir e isso aqui vai estar aceso. A gente pode acender o nosso sistema aqui de alarme e de também proteção contra mobs. E aqui a gente pode ficar despreocupado aqui no segundo andar da nossa casa sem ficar com medo de algum mob entrar ou algum amigo seu entrar e te matar. Esse sisteminha aqui de baixo, ele é muito simples. Ele é exatamente igual àquele sistema que eu mostrei para vocês lá de dentro. Só que a única diferença dele é que ele é aqui fora. E se tiver tudo certo, quando eu chegar aqui, beleza, vai começar a acender as luzes ali e vai ficar tudo bonitinho. Para você que quer copiar o sistema, é exatamente esse aqui dos dois lados, né? Aqui no caso, beleza. Aqui ó, dá para você ver melhor. E agora é só a gente vir aqui e colocar neve, neve, neve. Eu acho até que a neve vai derreter por causa da luz, né? Não sei, não sei. Ó, mas vamos supor que está a noite. E a gente está voltando das nossas aventuras. Então a gente vai chegar em casa e de repente vai iluminar tudo para a gente. Olha só isso aqui, cara. Cara, isso aqui ficou muito legal com o nosso sistema de alarme. Nosso sistema aqui para ir para o segundo andar. Cara, isso aqui ficou muito bom. Eu curti bastante. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que vocês acharam da nova casa automática com sensor de movimento do Minecraft 1.17? Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no Minecraft 1.17 no canal. Dica de construção. Mais coisas aqui com sensor de movimento. Mais engenhocas, traps, esse tipo de coisa. Comenta aqui que eu vou escutar vocês, beleza? Lembrando que para você ter um de nota mil é só com o vídeo do Dio. Então se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Tutoriais, curiosidades, redstone, novidades. Tudo sobre Minecraft Bedrock. Vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube, pelo menos aqui do Brasil. Vamos que vamos. E, ó, lembrem. Se você quer concorrer ao Minecraft Bedrock por mês, dá uma olhada nesse vídeo que está aqui na descrição. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Te vejo amanhã às 9 horas e tchau! Hoje eu estou aqui no Minecraft. Hoje eu estou aqui nas montanhas, no Minecraft 1.17 para ensinar para vocês. Hoje eu estou aqui no Minecraft 1.17, atrás dessa montanha. Hoje eu estou aqui no Minecraft 1.17, na frente dessa montanha maravilhosa para te ensinar.